Olá, mores! Sou eu mesma, Diva Mora, e quem nunca teve uma maquiagem feia que atire a primeira pedra. Hum... Olá, meus mores! Como vocês estão? Eu estava fazendo uma limpa de fotos no meu celular, né, porque tinha muitas, muitas milhões de fotos, e aí eu comecei a ver várias maquiagens minhas, antigas, muito, mas muito. Estou falando muito desaplaudidas. Se você não sabe o que é desaplaudida e quer saber o que é, vou deixar o link aqui do meu vídeo vocabulário gay, onde eu explico essas e umas outras palavras do nosso mundinho colorido. Mas, com certeza, ninguém, acho que ninguém, nenhuma drag, nunca começa com a maquiagem maravilhosa, impecável, perfeita. Até tem algumas que começam com a maquiagem bonita, sim, mas você vê que, tipo, um ano, dois anos depois, a maquiagem dela está uma coisa, assim, tipo, perfeita, de outro mundo. Então, é sobre isso. O vídeo de hoje é pra gente ver a evolução da minha maquiagem. Porque ela evoluiu, e muito. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, você vai estar por dentro de todos os vídeos, assim que eles entrarem aqui no canal. Bateu aqui, pum, no seu e-mail, você já está, na hora, assistindo vídeos que eu fiz com muito amor e carinho pra você. E, é claro, sempre deixe seu comentário, né? Outros vídeos que você gostaria de ver aqui no canal, o que você achou desse vídeo especial. E o like, né? O like é super fundamental, importantíssimo, pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. E é um esforço ao máximo pra entregar sempre o melhor vídeo pra você. Então, ó, dá um likezinho aí, ajuda aí, ô. Hoje, né, caprichei nesse make-up, vamos combinar, tá perfect, dá um zoom aí, ó, ó, delineador. Hoje, esfumei tudo, esfumei a base, esfumei contorno, porque eu falei, pô, vou falar das minhas maquiagens antigas, eu tenho que estar no mínimo perfect. Oh, girl. Como eu estava falando no início do vídeo, ninguém começa fazendo maquiagem maravilhosa, né? Eu achava, né, porque quando eu comecei a fazer drag, há quatro anos atrás, quatro anos e pouquinho, eu achava que por eu já viver na vida de maquiagem social, ia tipo sambar na cara das amigas. Só que não, dei com a cara na porta. Nossa, fazia tudo errado, usava os produtos errados, porque eu estava acostumado com produto mais leve que uma maquiagem social. E é completamente diferente de uma maquiagem drag, né? Que é uma máscara, é uma máscara de beleza, mas é uma máscara. Então, vambora analisar essas make-ups que vocês vão ficar de queixo caído. Então, um belo dia, eu estava assistindo a RuPaul Drag Race Season 7, acho que é, né? Que a Violet ganhou, se não me engano é essa, mas enfim, era da Violet. E aí eu falei, caraca, eu quero muito fazer isso. Tipo, eu fiquei encantada com aquela drag, com aquela maquiagem, com aqueles looks. E falei, não, eu tenho que fazer isso. Sim e sim, tipo, né? Juntar tudo que eu estudei, a cênica, a moda e a maquiagem, em um único ser que sou euzinha de Vamor. Então, eu peguei esta maquiagem que eu estava vendo na época da Kate Moss, ó, vai estar aí a fotinho pra vocês verem. Tá vendo? Eu falei, é uma maquiagem relativamente simples, né? Não tem muito contorno, uma boca preta, não tem sobrancelha, o que era bom pra mim, né? Que eu não estava sabendo nada, de nada, de nada da maquiagem drag. E falei, vou fazer um lookzinho, tentar fazer algo nesse estilo. Comprei uma peruquinha lá no Saara de 5 reais, que inclusive é uma peruca que já usei várias vezes, fiz tap na Pantera com ela. Fiz o E aí, como é que tá o tempo? Junto com o Bicha Melhor, um beijo, Tati, Thiago, pra vocês estiverem assistindo esse vídeo. Enfim, então eu achei que eu ia chegar nesse resultado simples e fácil. Vamos ver como ficou esse resultado. A foto é essa. Então, eu até fiz uma sobrancelhazinha, porque o que que acontece? Essa foto, eu não tenho a foto, assim, sem tratamento nenhum, sem filtro nenhum. Por problemas de espaço no meu celular, eu tive que apagar muitas fotos, e essas, sem querer, foram. Ou por querer, não sei. Enfim, mas olha que engraçado, porque eu só tinha essa peruca, eu fiz a maquiagem, vou te falar assim, tipo, minha maquiagem número zero. Foi, tipo, o primeiro teste que eu fiz em casa, sem sair, botei a peruquinha. Eu tinha uma coisa de pena, acho que era uma redpiecezinha com uma pena, um negocinho preto, um brinco, que eu ainda tenho até hoje, já desmembrei, fiz dois brincos dele. E essa parte de cima aqui, que era a minha única peça. Uma peça que eu já usei na bruxa, é tipo um ponchizinho, assim, de pedrarias lindo, maravilhoso. Agora, vocês estão vendo que eu tô com a mão, assim, né, com umas unhas pratas maravilhosas. Então, comprei a unha, comprei uma cola de unha. Aí, eu fui ver uns tutoriais, uma menina usando a mesma cola que eu tinha comprado, não conseguia tirar a unha, por nada, na vida. E eu tinha que trabalhar. Eu falei, gente, não vou poder botar essa cola, porque como é que eu vou trabalhar com uma unha prateada? Tipo, nada a ver, né? Eu trabalho com noiva, falei, não pode. Aí, o que que eu fiz? Ideia brilhante. Coloquei cola quente, bicha. Primeiro, assim, doía, né? Na primeira, que eu me ferrei bonito, assim, que doeu pra caceta, né? Que foi o dedão. Falei, não, vou botar a cola aqui na mesa quando ela estiver quase ficando dura, pum, joga na minha unha. Só que, assim, toda vez que eu conseguia colar, obviamente, a unha soltava. A superfície lisa da unha, com a cola quente, a unha, tipo... Só consegui botar numa mão, que é essa foto que vocês estão vendo. E, enfim, e consegui fazer essa foto, depois já caiu logo as unhas. Mas, assim, a maquiagem tava bem ruim. A cola que eu usei aqui era cola print. Eu comprei uma Power, porque no Brasil não tem Elmer's, tudo bom? Depois, alguns amigos viajaram, trouxeram cola pra mim. Algumas manas drags aqui do Rio vendiam, eu comprei também, ganhei de presente. Enfim, aí eu faço meu estoquinho de cola Elmer's. Mas aqui no Brasil, não tem. Infelizmente. E eu usei essa Print Power, só que, assim, ela fica dura muito rápido, e você não consegue pentear. Então, minha sobrancelha tava toda carocenta. tava horrível. Horrível. Horrível, horrível. Quase não tinha contorno. Enfim, essa é a minha maquiagem número zero. Eu tenho uma outra foto dela igual, ó, mas também tá com filtro. Tá vendo? Não dá pra, tipo, ter muita noção. Olha lá, carão. Já fazia carão. Nem tinha minha Beauty Marte. Enfim, essa é a maquiagem número zero. Zero, zero. Aí, depois desse teste, que isso foi um teste, eu não saí. Veio Halloween, Dia das Bruxas, eu fui pra um espetáculo que teve no Odeon, aqui no Rio de Janeiro, um cinema antigo. e depois fui pra uma festa fantasia de Halloween, aí eu fui com a minha primeira montação inteira com essa peruquinha mesmo. Dei uma melhoradinha e tal, mas essa é a maquiagem. Olha, a boca pontuda, até ficou, tipo, okzinha, né? Você vê que tem uma pálpebra bem maior do que a outra. Enfim, mas era uma pele branca e a peruca eu não desviei, não fiz nada, fiz uma red piece com chapéuzinho. Enfim, esse foi o look. Tem aqui uma foto mais, ó, essa foto também, que já tá mais tratadinha, o Nodeon e tal. Essa é a minha maquiagem número um, que foi a que eu saí na rua a primeira vez, de bruxa. Nasceu de Vamor nesse dia. Ali, meu sinalzinho, tudo bonitinho. Vamos ver se tem mais alguma foto dessa que tem, que eu salvei, olha. Mas olha aqui, nessa aqui, você já consegue ver aqui, né? Não tá tão, tão bom, né? Tá mediano, mediano. Depois desse dia, em seguida, teve mais uma festinha também, no clima de Halloween, numa praça, tal, uma vez de viadão, que eu amo. E aí, eu fui de Diva Kruger, e é essa maquiagem, ó. Ficou uma pele meio branca, né? Uma coisa meio got milk, meio a Isabelita do Patins. E a cicatriz, né? Essa maquiagem, a gente, a gente não, eu, né? Meu marido me ajudou um pouquinho, mas eu fiz como se fosse maquiada mesmo. Às vezes, me dá uma sensação de pétala de rosa, sabe? Mas eu gostei muito da maquiagem, achei que ficou bonita, botei uma franjinha aqui, pra dizer que o resto do cabelo tinha queimado. Eu já refiz essa montação, ficou maravilhosa, fiz com látex, ficou incrível, ficou maravilhosa no ano seguinte. Mas isso é um outro assunto, né? Se vocês quiserem depois ver um vídeo mostrando meus looks, assim, tipo cosplay, não, porque eu sempre pego uma referência, né? Um ícone de moda, ou uma personalidade, ou um cartoon, e faço a versão Diva. Então, pode ser feminino, pode ser masculino. Eu tenho vários looks assim, como o Fred Kruger, por exemplo, que é um homem, um monstro, um assassino, e eu faço a versão Diva. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. E essa foi a minha maquiagem número 2. Vamos ver se eu tenho mais alguma foto. Tem, olha, tá vendo? Tava bem gordurosa. Eu usava uma base péssima, horrível, super gordurosa. Nossa, a maquiagem ficava horrível em dois tempos. Uou. Mas, ó, atitude, tá vendo? E nesse dia, uma história muito engraçada, porque eu fui pra essa festa que eu falei pra vocês, e aí quando eu cheguei, eu achei que ia ter várias drags, porque é uma festa via de viadão, que normalmente tem muita drag aqui no Rio. E aí quando eu cheguei lá, que eu dei uma olhada assim, o carro passou em volta, assim, o táxi que eu tava da praça, era uma praça aberta, eu não vi ninguém, nenhuma drag, nenhuma peruca, nada. Aí começou a me bater um pânico, né? Segunda vez montada. Falei, como é que eu vou fazer isso? Aí teve que o Guilherme Labos, que é um amigo da gente, que tava lá no meio da festa, ele veio e falou, nossa, maravilhosa. Aí eu fui, depois encontrei mais uma drag, só mais nós duas, que reinamos na festa naquele dia. Obrigada. E nem tava, né? Vamos combinar. Agora vamos pra minha make up número 3, que na verdade ela é a maquiagem que era pra ser a primeira e única. Eu bolei esse look todo, falei, um look inspirado, obviamente, na Violet, e falei, vou fazer esse look pra uma festa aqui até no Rio, Dragsy, que na época fazia festa, né? Com o Bob de Drag Queen. E aí eu fui com esta maquiagem. Eu vou pegar uma aqui, bem sem filtro, tá? Ó, bem sem filtro mesmo, depois eu vou mostrar que eu postei. a sobrancelha até fiz uma coisa meio Sacha Velu. Olha, eu fazia um nariz que parecia um peru na ponta, né? Eu fazia o triângulo, ao invés de fazer o triângulo assim, como eu fiz uma época, hoje eu não faço mais nada, né? Só uma pontinha e acabou. Mas, eu fazia tipo um peru, mó, tá? Mas, ó, a maquiagenzinha é ok. Tirando essa história da base, penchique horror, eu via todo mundo usando penchique, penchique, acabei que... Hoje em dia, pra quem quiser saber, eu amo a base da Tracta, que eu uso, cobertura, alta cobertura, alta cobertura da Tracta, é incrível, líquida, perfeita, eu amo. Mas o look, tava muito legal esse look, inclusive, vou reaproveitar essa parte de baixo agora, pra fazer um look da Lady Gaga. Enfim, foi a vez que, assim, mais drags me viram, na verdade, né? Na verdade, elas me conheceram nesse dia, muitas, muitas drags que eu conheço aqui do Rio, me viram a primeira vez nesse dia. Vamos ver se tem uma foto do look todo? Tem, ó. Tá vendo? Saltão, morri, de ficar com esse salto, morri a primeira vez. quase morri. Ó, maravilhosa. E esse foi o meu terceiro. A foto que eu postei foi essa, já mais editadinha, tadinha, né? De leve, de leve, não tá tão editada, mas tá editada, né? Ah, tem uma foto quando eu voltei, olha, destruída, acabada, eu bebia, não beba. Olha como é que você fica. Não beba. A louca. Depois dessa, acho que eu fiquei um tempinho sem me maquiar, sem nada. Talvez fiz um teste em casa, mas nem registrei, graças a cheia. A louca. E aí, eu fui chamada pra fazer uma vinheta de fim de ano do Dragsy, que é o Dragsy TV, que inclusive tem um canal aqui no YouTube também. Tá meio paradinho, mas tem vários vídeos maneiros, vamos lá conferir. Eles me chamaram, e aí eu fui assim, ó. Essa maquiagem, olha o côncavo, gente, que côncavo é esse? Um côncavo desenhado, eu não sabia fazer o côncavo esfumado, eu não tinha noção da pálpebra, né, e até a sobrancelha. Enfim, fazia aquele nariz meio de pearl, abertinho embaixo, tá vendo? Mas já tava ali um cabeção, meio M1 House, né, não tô morta. E esse foi o meu look de Natal, ano novo da vinheta do Dragsy. Olha que gracinha. Nossa, mas essa maquiagem tá muito rosa. O cílio, eu colava no meu próprio cílio. Hoje em dia, eu colo mais pra cima, ele fica assim, erguidinho. Mas nessa época, eu colava ele no contorno do meu olho, então ele derrubava o meu olhar. Você vê que o canto do olhar tá tipo murcho, né? Deixa eu ver se tem uma foto do look todo. Vem aqui, ó. Olha que senhorinha linda, com o vestido comportado, com a bolsinha de pia de pule. E esse look foi super improvisado, assim, que era um look que eu também tinha comprado na AliExpress, ficou lá guardado. Hoje em dia, já modifiquei, já tá maravilhoso esse look, tá incrível. Inclusive, em breve, usarei. E lá com uma tacinha, essa tacinha era de vidro, no dia quebrou na gravação, babado. Nisso é tão legal, você se diverte tanto, tanta gente legal, depois não fica assim. Uma louca. Aí, esse vídeo, era um vídeo de final de ano, que também chamava você pra uma festa que eles iam fazer também, em seguida, do Dragsy. E aí, eu fui com este look aqui, maravilhoso, que já é uma foto da Betina Polaroid. Mas olha só, minha sobrancelha, assim, igual a da Bianca Del Rio aqui. Uma coisa meio burlesca. Tá vendo que essa pecinha aqui, eu falei que eu já usei várias vezes, inclusive amo usar mais vezes. Peruquinha de 5 reais, bonitinha, botei uma zoia na cabeça e tô maravilhosa. Mas ó, não tinha contorno direito, nem do nariz, a boca fazia essa boca pontuda, né? Agora eu gosto dessa boca assim, mais carnuda, mais cheia. O olho, normalmente, eu faço sempre uma pálpebra maior que a outra, isso é fato. A sobrancelha também, tá? Uma maior que a outra. Mas parece um acento circunflexo, que chama? Chapeuzinho? Ai, gente, não sei, sou péssimo de acento, sou péssimo de tudo, a louca. Mas eu estava bela, fiz maior sucesso nesse dia. Quase o look todo, ó, mas eu tinha uma bonzinha e tal. Ah, esse cinto, esse cinto eu perdi nesse dia, só usei ele uma vez, era tão lindo. Mas ó, maquiagem, dá pra ver um chuchuzinho ali. Nesse dia eu botei meu sinalzinho claro, nem dá pra ver direito. Mas é isso, ó, essa foi a minha quarta montação, é. Não, quinta montação. Quinta montação foi essa. Bianca Deu Rio Realness. Depois, eu fui convidada também pelo Drags TV, naquela época a Drags se bombava, fazer várias coisas, né? É, pra fazer uma performance beneficente na casinha acolhida, que inclusive, quem quiser ajudar, não era casinha, era casa nem. Mas tá aí que você pode ajudar, casa nem, a casinha, tem várias outras instituições, eu vou achar alguns links e botar aqui pra vocês, quem quiser ajudar. São casas que acolhem a comunidade LGBTQIA+, que é expulsa de casa, tem situação vulnerável, então muito bacana o projeto deles, vale a pena conferir. E eu fui fazer uma performance lá, beneficente, eu fui de Amy One House. Olha aqui, ó, meu look. O look tava maravilhoso. Essa aqui, vou te falar que foi uma das primeiras maquiagens que eu comecei a realmente gostar, eu fiz esse narizinho triângulo. Vendo? Ó lá, a maquiagem, o concavozinho. Também a maquiagem da Amy é uma maquiagem boa de fazer, mas essa sobrancelha me irrita profundamente, essa sobrancelha era horrível. Era horrível. A boca também fazia, uma boca pequenininha, contida, com medo, tímida. Fala sério. Olha aí, amiga, você que tá começando agora, exagera, faz tudo grande, que fica mais bonito grande. Olha eu agora. Que bela. Mas eu amei esse look, ficou super bonito. A parte do cabelo ali não ficou tão boa, a parte branca, parece uma faixa, né, mas era um cabelo. Enfim, choices. E aí, logo em seguida, depois disso, carnaval, né? E carnaval, meu filho, eu lavei a burra, né? Fiz várias montações. Então vamos começar pela primeira delas, que inclusive foi a montação que eu fiz, look todo, tirando o sapato, né? Mas eu fiz a red piece, fui lá, captei conchinha da praia, literalmente, conchinha da natureza, fiz a red piece, fiz a parte da saia, calda, tudo, e aí o look, vou mostrar primeiro a maquiagem, tá? Depois eu mostro o look. Vamos lá, olha a maquiagem. Uma coisa sereia, assim, meio, né? A boquinha, gente, que boquinha pequenininha, inclusive o resto da minha boca aparecia ali, né? O cortezinho, em vez de eu fazer uma boca maior, não conseguia. Mas a maquiagem tá até ok, né? Peruquinha baratinha, que eu sempre amo, olha lá a red piece que eu fiz, que gracinha. Fiz esse negocinho do peito também, tudo com conchinha do mar, tá, meu amor? Tudo com conchinha, que a natureza deu pra gente, a louca. E aí o look, olha que lindo esse look, até essa bolsa é maravilhosa de acrílico, olha que lindo. Tá vendo? Era uma coisa longuética, eu nunca fui assim muito piriguete, né? Não gosto da coisa muito curta, não. Até tem uma coisa ou outra, mas eu normalmente gosto mais no joelho, abaixo do joelho, que eu sou garota, ou não, a louca. Mas olha que lindo esse look, isso aqui foi pro bloco sereias da Guanabara. Ah, foi tão bom o carnaval, quando tinha, era ótimo, né? Quer dizer, o último eu nem fui, já tava meio cansada, mas era ótimo, né? Agora que a gente não pode, que dá vontade, né? Aí depois a gente foi pra uma vez viadão de carnaval e eu fui de Mulher Maravilha, olha lá. Nossa senhora, o cílio é enorme, colado bem no meu olho, olha que desgraça. Lá embaixo, o cílio caído, sobrancelha de Bianca deu rio, boquinha pequenininha, mas o look tava bem legalzinho, né? Fizeram um bodyzinho com uma capinha, olha essa festa, foi babado, hein? Babado, confusão e gritaria. E eu tava assim, ai gente, tava muito ruim essa maquiagem, tinha contorno nenhum, af, e merece. Depois dessa festa, teve uma outra festa, que foi no falecido 00, que Deus a tenha no bom lugar, eu amava, que é na Gávea, e foi drag attack, foi logo depois do carnaval, né? Drag attack, todas as drags atacando lá, foi maravilhoso. E eu fui de coelhinha da Playboy, olha só, a cara gordurosa, não sabia fazer o contorno direito da maquiagem, o nariz, não tinha contorno, a boquinha pequenininha, sobrancelha de Bianca deu rio. Gente, vou te falar, fiquei um tempo, e eu tentava fazer peito nessa época, vocês reparam? Desisti, não uso nem peito, eventualmente, quando um look pad, eu coloco, mas normalmente é despeitada mesmo. Também não desenho mais, não perco mais esse tempo, que eu já perco tempo demais na minha make-up. Mas olha, estava belíssima, todo mundo disse que eu estava linda, maravilhosa. Tudo bom. Ah, vai começar a chover agora? Mentira, que vai começar a chover bem na hora do meu vídeo, oxe! E nesse dia, foi o dia do ensaio do Cereza Guanabara, o dia oficial, vou mostrar pra vocês aqui, a maquiagem tá pior, porque eu não consegui fazer um esfumado direito, fiz de conta, fiz uma sobrancelha ali com umas pérolas, ah, não gostei de quase nada nesse dia, mas o look tá bonitinho, mudei o look, ó, mudei, fiz um look novo pro dia, tava ok, né, pra início de carreira, como não? E aí, a minha próxima make-up foi para uma festa que tinha um concurso, antigamente, aqui no Rio, no TV Bar, antigo TV Bar, acho que nem existe mais o TV Bar, Queens, o concurso, eu fui em várias das edições, e eu sempre ia no tema da festa, nesse dia era elegância extravaganza, e eu estava assim, ó, inclusive, é esta peruca, é esta peruca que vocês estão vendo, só que com outro penteado, com outro formato, né, e eu coloquei uma franjinha preta, e tinha uns negócios de pena ali, porque eu tinha pena aqui no ombro, e olha, a maquiagem, pele pálida, a maquiagem já tava começando a ficar melhor, mas a boca, olha que boquinha minúscula, falei, um boquinha assim, uou, essa boca, sobrancelha da Bianca, eu rio sempre, mas ó, tava bem elegância extravaganza, vamos ver uma foto do look todo, olha, é o vestido que eu já usei de bruxas, e muitas outras vezes também, eu amo esse vestido, é maravilhoso, incrível, tenho ele até hoje, com certeza vou usar outras vezes, mas olha o look todo, que maravilhosa, essa foto aqui, a maquiagem tá até melhor nesse ângulo, né, ficou mais bonita, então aqui a maquiagem já tava começando a melhorar, eu tava começando a entender um pouco mais, de como funciona a maquiagem drag, e a minha cara, né, como é que ia ser a minha cara, então eu tava procurando esses caminhos, depois desse dia, teve uma outra festa, que eu separei aqui o look pra vocês, porque acho que nessa maquiagem, que foi uma outra festa do drag, no teatro rival, foi maravilhosa, eu fui tipo de anos 70, diva disco, com black maravilhoso, vamos botar fotinho aqui, e ó, aqui, eu já tava começando a fazer uma sobrancelha, não tão, é, acento sinconflexo, da Bianca Del Rio, já tava começando a fazer uma sobrancelha, mais no formato dessa, só que agora a minha é mais poderosa, né, mais erguida, mais levantada, mais bonita, com certeza, mas ó, o esfumado já tava melhor, o nariz já tava caminhando pra esse caminho, a boca deu uma leve aumentada, muito pequena ainda pro meu gosto, deveria ter sido bem maior, mas depois daqui, com certeza, comecei a entender muito mais o rosto da diva, né, esse rosto maravilhoso que vocês estão a ver agora, porque não é assim, uma, duas, três, quatro, cinco, vinte maquiagens, é ao longo dos anos, já são quatro anos e pouquinho fazendo drag, entregando a diva pra você, com certeza daqui uns dois anos, se eu fizer um outro vídeo como esse, analisando meus makes de hoje, por exemplo, vai tá melhor, né, com certeza, porque a prática faz a perfeição, então assim, não se desespera, se você começou a fazer drag agora, e não tá acertando a sobrancelha, não tá acertando hoje, se diverte, dá um tapinha no look, entendeu, que o look, às vezes, bota a peruca, bota o look, dá uma enganada boa na maquiagem, que era o meu caso, né, eu me garantia um pouco mais, pelos looks, mas o tempo que vai fazer você ficar cada vez melhor, fato, né, que você fica assim, querendo mais, sempre quando você vê alguma referência, alguma drag que você se inspira, não se desespera, que tu tem seu tempo, você vai encontrar o rosto da sua drag, ele vai ser do jeitinho que você imaginou e sonhou, que foi assim comigo, então vai ser assim com você também, e vocês já estão cansados de saber o que, 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 que tem que fazer pro meu canal crescer, meu povo, se inscreve, compartilha, comenta, dá like, like é importante, hein, quero ver todo mundo deixando like aqui nesse vídeo, pedindo outros vídeos que vocês gostariam de ver, outros vídeos que vocês gostariam de ver, eu espero que vocês tenham gostado, né, de ver que a Diva nem sempre foi tão diva assim, como ela é hoje, né, e que eu vou melhorar ainda mais, com certeza, me aguarde daqui a alguns aninhos, muito, mas muito obrigada por assistir até o fim do vídeo, eu sou a Diva Amor, até o próximo, paz! Tchau, 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 tchau. Tchau, Obrigado.